Marcelo Teodoro, vestido amarelo Mãozinha pra cima, vamos lá, pra ficar bonito Eu tô bebendo um absurdo Vedendo pinga há mais de mês Até taquei fogo no carro Porque estava impregnado com o perfume da minha ex O guarda-roupa lá de casa Cabei com ele no martelo Porque tava pendurado no cabide O bendito do vestido amarelo Eu posso morrer de bebê Vaiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu posso morrer de bebê Vaiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu não volto mais pra ela Cadê os apaixonados na palminha? Vestido amarelo no prosa de anis Vamos lá Lá de casa Cabei com ele no martelo O que tava pendurado no cabide O bendito do vestido amarelo Eu posso morrer de bebê Coiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu posso morrer de bebê Coiado na viela Dá um ar de super-homem E pula da janela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela No chão me regaço Mas até meus caracos Vai sair correndo dela Eu não volto mais pra ela Eu não volto mais pra ela Marcelo Teodoro